Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ver e ter que esquecer É insuportável, é dor incrível Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ver e ter que esquecer É insuportável, é dor incrível É como mergulhar no rio e não se molhar É como não morrer de frio no gelo polar É ter o estômago vazio e não almoçar É ter o estômago vazio e não almoçar Ver o céu se abrir, vestiu e não se animar É de ver e não te querer É improvável, é impossível É impossível Te ver e ter que esquecer É insuportável, é dor incrível É impossível 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 É ter e ter e ter que esquecer É insuportável, é dor incrível É insuportável, é dor incrível É impossível 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 De um lindo amor Depois que o coração Detecta a mais fina flor De ver e não te querer É improvável, é impossível De ter e ter que esquecer É insuportável, é dor incrível De ver e não te querer É improvável, é impossível De ter e ter que esquecer É insuportável, é dor É impossível É impossível É impossível É impossível É impossível É impossível De ter e ter que esquecer É impossível De ter e ter que esquecer É impossível De ter que esquecer É impossível De ter e ter que esquecer É impossível Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ter e ter que esquecer É suportável, é dor incrível Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ter e ter que esquecer É insuportável É dor incrível É dor incrível Melhor a pendeira não Vou De ver e não Olha Olha